Hoje eu vou pro baile, o couro vai comer Vou levar logo um combom, lobo pra comer você Vou botar na tua pepeca, filha chora e a mãe não vê Vou botar na tua pepeca, filha chora e a mãe não vê Vou botar na tua pepeca, filha chora e a mãe não vê De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra Eu vou jogando a xerequinha, ia, 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 ia Por cima da tua pica, ia, 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 ia Passa, passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, 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 ia Tô foda na cama de esculacho, na sala ou no quarto No beco ou no carro, eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido, esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo, mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Toma, cabeça da teto, toma, cabeça da fora Toma, linguada na chota, toma, surra de piroca Toma, cabeça da teto, toma, cabeça da fora Toma, linguada na chota, toma, surra de piroca Cê tá na piroca reta, cê tá, mas cê tá com força Cê tá que nós te emprega Cê tá na piroca reta, cê tá, mas cê tá com força Cê tá que nós te emprega Quando assunto é putaria pra mulher mexer a bunda Eu lembro desse cara aí, porra DJ Luiz Cico, terrível